O proprietário de uma distribuidora de bebidas foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento hoje à tarde, no Jardim Maria Luíza, em Américo Brasiliense. Segundo a polícia, o homem estava sozinho no local quando foi surpreendido pelo atirador. O autor do crime fugiu e até o momento ninguém foi preso. O estabelecimento já havia sido alvo de outro homicídio no último dia 6 de maio, mas segundo o delegado, não é possível afirmar se existem relações entre os casos. Sobre o homicídio anterior, nós temos já uma pessoa presa. E agora, se tem relação, a gente vai apurar nas investigações. Não vou descartar que tenha ou que não tenha. É uma hipótese razoável, que pode ter motivação do primeiro homicídio ainda, mas isso vai ser apurado durante as investigações. Pelo que nós apuramos preliminarmente, quem praticou esse homicídio hoje sabia das câmeras e essa pessoa procurou se desvencilhar das câmeras. Então, por isso, a dificuldade de saber se tem alguma imagem do autor ou não na cena do crime.